Olá, queridos companheiros que acompanham a programação da Rede Boa Nova de Rádio da TV Mundo Maior, também estão pela internet, nós estamos neste Quem Somos Nós, programa de entrevista que traz para vocês um pouquinho de quem são os comunicadores, os voluntários, os dirigentes, também os assistidos, todos que fazem esta grande e bela família que é o Centro Espírita Nosso Lar Casas André Luiz. E assim sendo, nós só fazemos esse programa com convidados. Hoje nós temos mais um convidado que vai nos ajudar a contar um pouquinho dessa história. Estamos aqui com a Vanessa. Olá, Vanessa. Tudo bom? Tudo bem? E a Vanessa vai apresentar o nosso convidado de hoje. Isso, hoje nós trazemos ele que é o vice-presidente da Fundação Espírita André Luiz, Vanilson Aguiar. Tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. Bem-vindo ao nosso programa. Prazer é tudo meu. Conta pra nós, vamos começar, né? Contando pro nosso telespectador, ouvinte, internato, como que você conheceu as Casas André Luiz e toda a Fundação Espírita André Luiz também. É, é uma história que começou mais ou menos assim, coisa de 30 anos atrás. Eu estava passeando no Lago do Café, na antiga, na cidade velha de São Paulo, da capital, e resolvi entrar numa banca de jornal e lá tinham dois livrinhos do Chico Xavier e de André Luiz e de Mano vendendo a um preço até mais em conta até do que um jornal da época. Foi ali que foi o meu primeiro contato com a doutrina espírita. E, indo mais adiante, aí comecei a gostar de toda a filosofia, espírito, alguns anos depois, estando também andando lá na região onde eu trabalhava, que era na Avenida Paulista, alguém me deu um panfleto das Casas André Luiz. Foi dessa forma que foi o meu primeiro contato. Falei, puxa vida, nesse panfleto tem um endereço aqui da Duarte de Azevedo, que é muito próximo de onde eu morava e moro ainda até hoje. Falei, vou lá conhecer. Foi assim que começou. Primeiro a doutrina espírita, porque eu não era espírita. Sua família não veio. Ninguém é espírita. Era aquele católico que só ia na missa em casamentos, missas específicas a alguma coisa. Então eu não era um católico praticante, não. E aí eu comecei a me identificar muito com a doutrina, estou até hoje, 30 anos já. Mas começando lá na Casas André Luiz, na Duarte de Azevedo, aos poucos fui me envolvendo com a casa, participei dos cursos, estou até hoje aí, não saí mais. Não tem como voltar atrás. Não, não tem, não, muito pelo contrário. Se tivesse oportunidade, faria tudo de novo e talvez um pouco mais. Legal. Então, Vanilson, nessa caminhada, conta um pouco para nós sobre as atividades que você já desempenhou na instituição e o que você, até hoje, né? Quais setores? Quais setores que você já trabalhou? É, ao longo do tempo, há toda uma diversidade de trabalho. Fiz parte do conselho editorial, onde nós examinávamos livros, né? Para que a FEAL pudesse publicar na Editora Mundo Maior. Fiz parte do plantão de atendimento, aos sábados, durante muitos anos, né? Onde ficamos lá o dia inteiro, trabalhando lá, em prol das crianças, em prol da instituição. Fiz o curso de doutrina espírita. Fiz curso de passe e vários tipos de curso de expositor e tudo mais. Sempre envolvido em várias atividades da casa. A coisa de cinco ou sete anos atrás, quando eu atingi o status de aposentado, comecei a me envolver lá, junto à organização da Fundação Espírita André Luiz. Participei dois anos só, apenas só assistindo toda a movimentação. E fui me simpatizando aí. Foi ficando. Foi ficando. O Sr. Lombardo foi nomeado como presidente, me convidou para ajudá-lo, né? E estou até hoje lá ajudando. E agora, legal, Nilson, hoje, como é seu dia a dia hoje? Agora, seu trabalho está mais intenso, né? Como vice-presidente da FEAL. Sim, é muito intenso, mesmo porque eu também, infelizmente, tenho um pouco mais de disponibilidade de tempo, né? Quando a gente trabalha para ganhar o nosso pão de cada dia, a gente não reúne essa possibilidade. E agora, tendo, eu me dedico mais, vou todo dia lá na Fundação e tentando fazer o melhor possível para organizá-la, né? Para que ela possa ser mais eficiente e eficaz naquilo que ela se propõe a fazer, que é a divulgação. É o seu maior objetivo. Sim, é algo que a gente faz voluntariamente, com muito prazer, com muito gosto. E a gente vê os resultados, tanto que nós estamos aqui, na TV Mundo Maior, apesar de toda essa gigantesca dificuldade financeira que o país enfrentou e nós também não ficamos fora. Estamos aí, conseguindo sustentar toda essa estrutura, que é uma estrutura financeiramente pesada. Não é brinquedo, não. Porque nós, simplesmente, precisamos de doação através do Clube Amigos da Boa Nova, para que a gente possa, e outras atividades menores. Mas é isso que nos mantém vivos financeiramente e estando no ar, como é o que está acontecendo nesse momento. Você falou da dificuldade financeira, né? Você pode dizer aí que esse é o maior desafio hoje encontrado na FEAL, encontrado na sua gestão também, na área de comunicação e da instituição? Ou tem outros desafios também a serem superados aí? Conta um pouquinho para nós. Nós temos vários desafios. Uma questão de grandeza, obviamente, é a parte financeira. Porque sem ela você não consegue fazer as coisas. Sem ela você não consegue manter esse número grande de funcionários ativos, que são funcionários registrados pela CLT. Então, a gente precisa estar sempre atento a essa arrecadação. Temos desafios na área filosófica, na área doutrinária, né? Entre eles, o que mais recentemente chegou até nós, é o que nós chamamos de CEDOR. CEDOR é o Centro de Documentação de Obras Raras, que a família Canuto de Abreu nos confiou todo um acervo gigantesco de Canuto de Abreu, para que a gente possa levar ao mundo espírita todo esse conhecimento de Kardec. E temos acesso a alguns escritos pessoalmente para o Kardec e aqueles que trabalhavam com ele naquela ocasião. Também é um desafio no campo da filosofia, no campo doutrinário. Dentre outros, fazemos eventos, o Encontro Amigos da Boa Nova, onde a gente premia aqueles contribuintes do Clube Amigos da Boa Nova, que ali é um evento, uma premiação para todos e para nós também, por que não dizer, né? Um evento assim que é muito agradável para todo mundo. E as pessoas precisam perceber que elas também são participantes de tudo isso. Não somos nós, somos apenas veículos nisso tudo, né? Então, a gente fica muito contente quando a gente vê elas participando, compartilhando dos eventos, das atividades, das entrevistas. Isso tudo traz uma gratificação íntima pessoal muito grande, porque a gente vê que estamos conseguindo chegar a muitas pessoas essa mensagem do bem. Então, temos nossos encontros anuais, né? O aniversário do Clube Amigos da Boa Nova, que nós tivemos também, né? Santana, que foi muito legal a participação de todo mundo. Nossa gratidão a todos que fazem parte da nossa rede de amigos, que é o Clube Amigos da Boa Nova, que confiam no nosso trabalho. Temos workshops também, é isso que vão fazendo o nosso caminho crescer cada vez mais, né? Sim, nós temos as nossas Blitz, temos a Espiritoteca, que são eventos que as pessoas compram livros e nós levamos a locais, com a doutrina espírita, tentando ajudar, né? Entre eles, esses locais muito difíceis, né? Humanamente falando, né? A partir daqueles locais onde corre muita droga, um processo de alcoolismo muito intenso em algumas comunidades, nós levamos esses livros. Quem sabe isso desperta neles uma esperança, uma fé e a confiança que tem tudo a ver para que eles possam se desenvolver e melhorar as suas próprias vidas. É isso, é a nossa função. E esse trabalho, né? Que é todo voluntário, a gente sempre gosta de lembrar, o trabalho da diretoria da Fundação Espírita André Luiz, das Casas André Luiz, é totalmente feito por pessoas voluntárias. Como você falou, tem que ter uma disponibilidade de tempo também, porque é uma grande organização que atende 600 assistidos em período integral, mais o ambulatório, que mais de mil assistidos com suas famílias. Então, né, Vanilson, a Casa, o Centro Espírita é nosso lar. Nós temos as unidades doutrinárias, nós temos a unidade longa permanência que atende a pessoa com deficiência e o ambulatório da deficiência mental, e temos a área da comunicação, que além de divulgar os preceitos da doutrina espírita, divulga esse trabalho também, que é realizado em prol dos nossos irmãos que nasceram com dificuldades, em famílias carentes, em situação de dificuldades. Então, é um trabalho que a Fundação Espírita André Luiz prima por fazer, de trazer, de contar para as pessoas. Porque a gente, hoje em dia com a internet, a TV Mundo Maior, a Rádio Boa Nova, chega ao mundo todo. Então, de vez em quando, a gente quer lembrar que esse trabalho não é apenas uma divulgação, tem um trabalho social intenso que é realizado por um grupo muito grande, uma equipe multidisciplinar, e pelos voluntários, né, e pelos doadores que fazem acontecer. E a FEAL que divulga. A FEAL é a parte de divulgação de mídia. E nós conseguimos levar todo esse trabalho, inclusive, até como ajudar as pessoas que estão nas suas casas, de como atender melhor um deficiente físico ou mental, porque não estão fisicamente próximos, mas estão assistindo à televisão, estão vendo determinados trabalhos que são feitos, que despertam a eles também de como proceder adequadamente. É verdade. E a fundação é a TV, a rádio, a editora de livros, então, todo esse conjunto nosso, junto com a parte filantrópica da casa, leva esse conjunto de trabalho. A FEAL, ela tem mais de 100 voluntários, entre eles, toda a diretoria, a casa tem aproximadamente 1.500 voluntários também, que atendem não só os 600, mais ou menos 600 que estão conosco permanentemente, mas tem quase 2 mil assistidos de forma ambulatorial. Isto é, eles recebem no seu lar ou até na, trazendo na instituição sistematicamente, para ter tratamento dentário, odontológico, é fonoaudiológico, fisioterapeuta, uma série de coisas. É verdade. Então, esse conjunto grande de pessoas envolvidas depende de toda uma organização. Todos fazem isso acontecer, né? Sim, sem esses voluntários, a gente não sei, nós conseguiríamos tudo isso, não. É mesmo. O senhor falou, só para lembrar, o CEDORC, né? CEDORC. CEDORC, ele traz aí informações do nosso projeto Cartas de Kardec. Então, para as pessoas acessarem, conhecerem também o projeto e colaborar, o site é catarse.me barra cartas de Kardec, para todo mundo conhecer o projeto, que vai estar aí bastante tempo disponível. Legal, só que nós estamos no intervalo, depois nós vamos falar mais sobre esse assunto. Eu estou no intervalo agora. Fique por aí. Fique por aí.